MÚSICA Largada para mais um podcast do Botequim GP. GP, boa noite a todos vocês que nos ouvem ou nos assistem pelo YouTube aqui ao vivo. Hoje é terça-feira, 2 de dezembro de 2019. Eu sou o Will Bueno e esse é o nosso episódio número 45, onde vamos falar sobre os destaques, surpresas e decepções deste GP de Abu Dhabi que aconteceu ontem. A última etapa da temporada de 2019, Fórmula 1 agora só em março de 2020. A gente vai comentar aqui um pouquinho sobre a temporada, sobre a corrida de ontem, sobre a última corrida, digamos, tediosa corrida de ontem. A gente vai comentar aqui os principais acontecimentos, isso claro, depois a gente mandar aqui os nossos recadinhos. E vocês aí já podem ir deixando os seus comentários aqui no nosso chat ao vivo para a gente lendo. Então vamos lá, vamos começar aqui com nossos recadinhos. Então o primeiro recadinho é que o Botequim GP, o canal do Botequim GP, o podcast do Botequim GP, ele tem um grupo de apoiadores. Ou seja, se você gosta aí do nosso trabalho, se você prestigia o nosso trabalho e acha que a gente merece aí a sua colaboração mensal, contínua, você pode entrar ali em apoia.se barra Botequim GP e você vai fazer a sua contribuição aqui para ajudar a gente a pagar os nossos custos de servidor, de hospedagem e tudo mais, para ajudar também na compra de equipamentos, para a gente melhorar a qualidade dos nossos vídeos e do nosso áudio. E além de tudo, e como recompensa, a gente coloca vocês aí no nosso grupo do WhatsApp, o grupo exclusivo dos nossos apoiadores do Botequim GP, para você aí trocar uma ideia com a gente, mandar sugestões de pauta, áudios comentando sobre a corrida e eventualmente até pode ser convidado aí para participar de algum episódio do podcast do Botequim GP. E agradecendo aqui os nossos apoiadores que são o André Brollo, o Arthur de Souza, Gabriel de Oliveira, Gerson Machado, Marcelo Belmiro, Marlon Girola, Marcos Cândido, Michel Feijó e Tiago Pereira. Muito obrigado aí a todos os nossos apoiadores, a todos aqueles que contribuem aí com a nossa causa automobilística aqui no Botequim GP. E também convido todos vocês a entrarem no site do Botequim GP, botequimgp.com.br, lá você consegue acessar todo o nosso conteúdo, seja dos nossos vídeos, ouvir o podcast também pelo site, todos os podcasts, assistir todos os vídeos, tudo pelo site, você consegue ter acesso a todo o material aí do Botequim GP, também tem todas as nossas redes sociais para você seguir, é sempre o arroba Botequim GP ou barra Botequim GP, dependendo da rede social que você seguir. E também ali tem o link do apoia-se, tem tudo mais, você consegue aí acompanhar, consumir todo o nosso conteúdo do Botequim GP. Então é isso, aqui fica os nossos recadinhos, já deixando aqui um boa noite para o Paulo Henrique 2020, para o Felipe V, para o MC Soberano e para o Richard Oliveira. Então vamos falar, vamos falar então sobre a corrida de ontem e já vamos passar aqui direto o resultado. O resultado foi aí, vitória de Lewis Hamilton, Max Verstappen em segundo, Charles Leclerc em terceiro, Valtteri Bottas em quarto, Sebastião Vettel em quinto, Alexander Albuin em sexto, Sérgio Pérez em sétimo, Lando Norris em oitavo, Daniel Kivet em nono, Carlos Sainz em décimo, foram os dez que pontuaram, depois Ricardo décimo primeiro, Huckenberg décimo segundo, Raikkonen décimo terceiro, Magnussen décimo quarto, Grosjean décimo quinto, Giovinazzi décimo sexto, Russell décimo sétimo, Gasly décimo oitavo, Kubitsa décimo nono, e a última posição aí do Lance Stroll, que na verdade foi o único que abandonou a prova, abandonou o GP de Abu Dhabi. Então vamos lá, vamos começar então com, tomar aquele gole no café, como sempre, vamos então começar com, os destaques barra surpresas desse GP de Abu Dhabi, e eu vou começar com os destaques, e não poderia deixar de ser diferente, o grande destaque, não só, eu cheguei a comentar, no sábado, pós treino, e ontem após corrida, que esse, esse, esse GP de Abu Dhabi, ele era meio que um mini retrato da temporada, e não foi muito diferente, acho que é exatamente isso, então começando com um grande destaque da corrida, que foi o Lewis Hamilton, foi assim, uma corrida, um final de semana perfeito para ele, uma vitória tranquila, sem dificuldades, ou seja, passeou ali, nas ruas, nas ruas não, é nas ruas, sei lá, não, não é nas ruas não, estou fudindo com o Singapura, no circuito de Abu Dhabi, e, e uma vitória aí, tranquila, de ponta a ponta, e isso, e por que assim, o destaque, né, do Lewis Hamilton, porque, foi, foi uma vitória muito importante para ele, assim, na história, na questão histórica, nos números que ele, que ele alcançou, nessa corrida, então, por exemplo, essa foi a sua vitória de número 84, ou seja, foi apenas, ele está apenas, sete corridas, sete vitórias, de igualar, né, o número do Michael Schumacher, e a oito, de se tornar o piloto, com o maior número de vitórias, da história da Fórmula 1, só que o Lewis Hamilton, ele conseguiu aí, ele igualou, né, um recorde, um recorde, né, do Ayrton Senna, que, que é o maior número de vitórias, de ponta a ponta, então, né, o Hamilton ontem, alcançou a sua décima nona vitória, de ponta a ponta, ao lado, do Ayrton Senna, com 19, né, 19 vitórias, de ponta a ponta, aí depois, tem, quem está, é, depois aí, nesse, nesse ranking, é, Sebastian Vettel, com 15, em terceiro, aí tem o Jim Clark, e o Jack Stewart, com 13, né, vitórias de ponta a ponta, e, dos pilotos que ainda estão em atividade, temos o Raikkonen, com 3 vitórias de ponta a ponta, o Verstappen e o Ricciardo, com 1 vitória de ponta a ponta, cada um, então, esse foi aí, o número, o recorde, o recorde, em português é recorde, a gente está acostumado a falar recorde, mas é recorde, né, é, então, então, o, o, o Hamilton alcançou este número, que é o recorde, igualou, aí, ao Ayrton Senna, e, ele alcançou um outro número, que, nesse quesito, ele ainda é o segundo colocado, nesse recorde, que é o recorde do, do Grand, eu não sei se fala Grand Shelling, ou Grand Shelling, eu não, honestamente, eu não sei, é, mas a gente, é que é o famoso, barba, cabelo e bigode, e, e, e tudo mais, né, é, barba, cabelo e bigode, é pole, vitória e volta mais rápida, né, ou head trick, talvez, mas, enfim, Grand Shelling é o que? É o cara fazer a pole position, largar, é, ganhar a corrida de ponta a ponta, e ainda fazer a volta mais rápida, e o Hamilton conseguiu isso ontem, pela sexta vez em sua carreira, se tornando aí, o segundo da história, o primeiro é o Jim Clark, com oito, né, Grand Shelling, Grand Shelling, Grand Shelling, o Hamilton é em segundo, com seis, aí depois, tem, Ascari e Schumacher com cinco, né, são os primeiros, aí, dois pilotos em atividade, temos, tem apenas o Vettel, que tem quatro, né, empatados com o Stewart, com o Senna, e com o Mansell, né, então, esses foram aí os números que, que o, o Lewis Hamilton alcançou, é, nessa, nessa corrida aí, com essa vitória, em Abu Dhabi, então, não poderíamos deixar aí, de, de, né, de, de, dar o destaque, para, é, o Lewis Hamilton, o outro destaque dessa corrida, foi, o segundo colocado, né, Max Verstappen, Max Verstappen, mais uma vez, se colocando, o seu carro, da Red Bull, à frente das Ferraris, consolidando a sua terceira posição, no campeonato, é, uma temporada, excelente, do Max Verstappen, apesar, de, de, de ter, ali, ele ter tido uma pequena, digamos, uma fase ruim, e, nos GPs ali, de Spa, né, Monza, algo assim, mas, nada, que, que tirasse ali, no conjunto da obra, uma, uma, uma temporada espetacular, do Max Verstappen, é, mais uma vez, aí, chegando, é, na segunda posição, chegando apenas atrás do Hamilton, e, colocando o seu carro na frente, das Ferrari, e, enfim, né, uma, uma corrida maravilhosa, uma corrida, e uma temporada maravilhosa, do Verstappen, e o Verstappen, que foi o cara que protagonizou, aí, o grande lance da corrida, né, ou seja, a, se é uma corrida que foi, é, meio tediosa, meio morna, e tudo mais, né, né, o, o, o Max Verstappen, ele foi o cara que, que, deu ali, é, a, a emoção, né, pra, pra corrida, quando ele ultrapassou, ali, a sua ultrapassagem, ali, em cima do Charles Leclerc, né, ou seja, o Max Verstappen, é, tava ali, né, pressionando o Leclerc, o Leclerc ainda, é, teve, vamos dizer assim, entre aspas, né, a sorte, de estar atrás do, do Russell, como ele ia dar uma volta no Russell, então ele também pôde abrir, abrir a asa, mas o Verstappen se meteu ali no meio, né, quando o Leclerc abriu pra fazer a ultrapassagem no Russell, o Verstappen abriu pra ultrapassar os dois, é, é, ultrapassar os dois, e fez uma belíssima manobra, o Leclerc até tentou, depois, dar o troco em cima dele, mas o Verstappen se defendeu muito bem, é, também, e conseguiu aí se manter na segunda posição, então, um destaque, é, para Max Verstappen também, por essa, por mais uma belíssima corrida, mais uma ótima corrida, mais um ótimo final de semana, e pela sua excelente temporada, né, fechou aí, com chave de ouro, também, bom, vamos lá pessoal, me falem aí, onde, onde, onde eu estou, onde eu parei, qual foi a última coisa que eu falei, eu falei do Hamilton, eu falei do Verstappen, eu ia começar a falar do Sérgio Pérez, então, vamos falar do Sérgio Pérez, então, como destaque da corrida também, tá, o Sérgio Pérez, é, foi, né, para mim, é, um, um destaque, né, da corrida também, do GP de Abu Dhabi, porque, mais uma vez, entregou aí, o resultado, o resultado, o, o máximo que ele poderia, né, com o equipamento que tem, então, realmente, o Sérgio Pérez aí, merece o destaque, eu cheguei a comentar ontem, é, ali no Facebook, durante a corrida, que eu gostaria muito, de ver o Sérgio Pérez, de novo, né, num, numa equipe grande, num carro competitivo, ter, ter, ter uma chance, assim, o Sérgio Pérez, ele que já, já foi para o McLaren, né, já teve chance na McLaren, em 2013, mas, não foi, não foi uma experiência muito legal para ele, né, é, e eu, gostaria muito, de ver o Sérgio Pérez, de novo, é, nessa, e uma equipe grande, né, e uma equipe grande, acho que, que, tem feito, né, por merecer, é, este, este, essa chance, então, e ontem, mais uma vez, conseguiu aí chegar na sétima posição, ser o primeiro do resto, fez uma ultrapassagem, é, na última volta, sobre, sobre o Lando Norris, e, e alcançou aí, a sétima posição, muito à frente, né, do seu, do seu companheiro, né, o Lance Stroll, né, o seu, o seu companheiro Lance Stroll, e, realmente, vale aí o destaque, para o Sérgio Pérez, outro destaque, que eu vou comentar, até, até, é, eu até vou pegar aqui o comentário, alguém comentou aqui, né, é, porque, o que acontece aqui, aqui, como eu estou fazendo no celular, o comentário, quando você, quando a pessoa coloca o comentário, é, aparece ali para mim, só que depois some, então, eu estou tentando entrar aqui no, no YouTube, pelo, pelo computador, ó, está até saindo um áudio aqui, é, deixa eu ver aqui, como mais, está, vamos lá, aí, agora sim, o comentário do Paulo Henrique, Will, que emoção em DRS, viu uma Renault segurando uma Mercedes, por várias voltas, é, e é isso aí, o meu outro destaque, ia ser o que? A falha no sistema do DRS, por incrível que pareça, uma falha, é, é, é um, é um, foi uma coisa positiva, né, porque falhou, aí, o DRS, e fez com que, tivéssemos uma corrida raiz, uma corrida, esse, artifício, é, absolutamente, absolutamente, artificial, né, com ultrapassagens artificiais, e, enfim, né, acho que, que, que valeu, né, que valeu, é, que foi legal, e como ele falou, né, e eu até comentei ontem, no meu comentário pós-corrida, que é o seguinte, né, teve um momento da corrida, que o Huckenberg de Renault, ele estava segurando, o Vettel de Ferrari, o Bottas de Mercedes, o Vettel de Ferrari, e o álbum de Red Bull, e aí, como, o, o Bottas não conseguia passar o Huckenberg, né, o Vettel, teve uma hora que o Vettel, ele, chegou no Huckenberg, é, chegou no, no Bottas, para tentar passar, aí, o, 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 tentar recuperar a posição do Vettel, e, e foi um, um momento legal da corrida, assim, um dos poucos momentos legais da corrida, é, que foi, né, essa, essa, essa disputa, e, só que, assim, logo em seguida, já liberou de novo, o uso do, o uso do DRS, e aí, o Bottas passou, de passagem, né, pelo Huckenberg, e, já distanciou, e depois também, o Huckenberg acabou indo para o, para os boxes, e, mas, mas eu tenho certeza, né, que, que tanto o Vettel, quanto o Albon também, iria ter, iria passar por ele aí, de passagem, e, então, assim, para mim, foi uma, uma amostra, assim, muito clara, do quanto o DRS faz mal para a Fórmula 1, de quanto o DRS torna as ultrapassagens, artificiais, e, enfim, tem que tirar isso, tem que tirar isso, uma coisa, é, é, é ruim, é ruim, né, e é o que eu sempre falo, né, que, que, muitas vezes, uma não ultrapassagem, é muito mais legal do que, uma ultrapassagem com DRS, ou seja, se de repente, o Huckenberg não para nos boxes, e não fica, e não é liberado o DRS naquele momento, é, provavelmente nós teríamos ali, várias voltas, com os quatro carros colados, mesmo que, que ninguém passasse ninguém, mas pelo menos ia ter tentativas, né, aqui como o Beto Moraes está falando, é, que lembra, né, o Petrov em 2010 no mesmo circuito, inclusive foi por causa disso, que tiveram a ideia do, do DRS, né, foi por causa do, que o Alonso não conseguiu passar, né, o Petrov, e aí tiveram a ideia de criar esse dispositivo aí, para, para, para ajudar, na verdade, não sei se foi a ideia que saiu a ideia, mas foi uma coisa que ajudou a reforçar, dizer, não, a gente precisa criar esse negócio, e estamos aí, né, desde então, né, o Pedro Abreu Batista, uma coisa que o GP de Abu Dhabi provou, é que, com o DRS ou sem, com o abastecimento ou sem, com apêndices, sem apêndices, mesmo assim, ultrapassagens ali é difícil, independente do momento e situação, é verdade, né, mas, é, como eu falei, é, às vezes, uma não ultrapassagem, é tão, ou até mais legal, do que uma ultrapassagem com o DRS, né, e foi bem claro, quando liberou o DRS, o Bottas passou de passagem, não teve, o Huckenberger não teve nenhuma chance, nem sequer tentou se defender, como ele vinha fazendo nas voltas anteriores, tentando se defender, fazendo sua defesa, não deixando o Bottas passar, e tanto é que o Bottas não conseguiu passar, é, enfim, né, essa é minha opinião. Menções honrosas, aqui também, para, é, sobre, sobre, né, os destaques, barra surpresas, o Kivet, que chegou na nona posição, é, com a Toro Rosso, e o, o, o Carlos Sainz, aí, que conseguiu, aí, também, mais um ponto, para McLaren, e, também, fez uma, fez uma ótima temporada, e merece, aí, o nosso, o nosso, o nosso destaque. Agora, para as decepções, né, acho que, acho que a primeira decepção, de todas, é a pista, né, de Abu Dhabi, que é um circuito, é um local muito bonito, muito lindo, as festas e tudo mais, o iates, as pessoas ricas, aquele hotel maravilhoso, a corrida começa de dia, termina a noite, o pôr do sol lindo, mas a pista é uma porcaria, né, é uma porcaria, não tem emoção, não traz emoção, é uma pista, que ela, que ela, é, ela é o retrato, da Fórmula 1, né, ou seja, o que, né, no treino, as duas Mercedes, duas Ferrari, duas Red Bull, duas McLaren, duas Renault, é isso, né, e na corrida, praticamente, é, é, é isso também, né, então, é, aqui o Felipe B está colocando aqui o destaque cúbico em cima do Giovinazzi, eu juro que eu não, que eu não me lembro dessa, mas enfim, é, é, então, o Gustavo Recenas falou, acabou de descrever Mônaco, mas Mônaco eu aceito, o Mônaco eu aceito, porque Mônaco faz parte, né, do, eu acho que tem que respeitar a história de Mônaco, tem que respeitar, é, o Mônaco, ele vem antes da Fórmula 1, e eu acho que Mônaco, apesar de, de, é, ainda eu acho uma pista desafiante para os pilotos, você pega os onboards de Mônaco, é, é diferente de Abu Dhabi, é diferente, eu, a minha opinião é essa, e além de que tem que respeitar, tem que respeitar, é, Abu Dhabi, né, Abu Dhabi não, tem que respeitar Mônaco, a história de Mônaco, mas Abu Dhabi, é, 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 é totalmente desnecessário, é uma pista horrível, uma pista péssima, e, enfim, eu, eu acho, eu acho, eu acho sofrível, né, a pista de Abu Dhabi, bom, então, outras, outras decepções, né, que a gente vale fazer as menções aqui, a Renault, mais uma vez, sem marcar pontos, décimo primeiro, décimo segundo, posições, e a Haas, né, que, meu Deus, décimo quarto, e décimo quinta, e décima quinta posições, também a Haas, melancolicamente aí, encerrando o seu ano, é, é, realmente, é triste, é a Haas que vinha aí, com tanta expectativa, é, inclusive, até nos treinos livres, chegou ali, o Grosjean chegou a, a, a falar, né, sobre, é, falar, oh meu Deus, ele chegou a andar ali na frente, nos treinos livres, e depois na corrida, tudo aquela coisa, né, e aqui o, o Gustavo, o que o restante está falando assim, do comentário do Hulk no rádio, né, que ele, que ele, foi muito bom, né, que ele falou, é, que o cara falou, né, o engenheiro falou, não Hulk, foi um prazer trabalhar com você, nesses últimos três anos, e tudo mais, e aí o Hulk falou, é, pena que eu não posso dizer o mesmo, né, aí falou, é brincadeira, tal, mas sabe que brincadeira tem fundo de verdade, né, é, Pedro Abreu Batista, Abu Dhabi, Austin e demais, tio Códromo, são ruins pelo fato de serem circuitos que enchem linguiça, com curvas muito desnecessárias, que não ajudam e atrapalham bastante, é, eu acho que o álbum ficou apagado nessas corridas finais, também concordo, problema das rasas é a peça no carro, seguro o volante também, também acho, desculpa aí pela tosse, é, e aí, né, para a gente, é, encerrar aí, as decepções, né, não podia deixar, mais uma vez, o Joliveira, agora foi, era o café batizado, não, o café não está batizado, eu vou explicar, o Richard, por que que o café ainda não está batizado, é porque hoje, depois da live, eu vou, eu vou fazer a live aqui, encerrar a live daqui a pouco, eu vou dar um, né, aquele rolezinho básico, os meus cachorros que estão latindo ali, se estão ouvindo, e depois, à noite, eu vou, a gente vai gravar o Responde ao Bebe, né, para a quarta-feira ser publicado, então, ainda não está batizado, né, mas o Responde ao Bebe, eu espero não beber, né, eu espero acertar todas as perguntas ali, é, que a minha esposa fizer para mim, sobre a temporada de 2021, mas, se eu errar alguma, vou ter que tomar uma jurupinga, né, e, e dessa vez, a gente ia gravar a semana passada, mas, ela não estava muito legal, né, então, passou, mas, de hoje não passa, hoje a gente vai gravar o Responde ao Bebe, temporada de 91, e aí sim, e aí, vai estar batizado o negócio, mas, enfim, vamos continuar, falando da Ferrari, a Ferrari, a Ferrari, então, a jurupinga é boa, aqui o Gustavo, é boa, é ótima, e esse é o problema, porque você vai bebendo, e acha, nossa, é docinho, mas na hora que, que bate, ah, meu amigo, mas vamos lá, a Ferrari, cara, a Ferrari, é, não dá para entender, né, assim, é, é uma equipe que, ao longo do ano, é, fez várias besteiras, fez várias coisas, erradas, é, várias, é, enfim, tantas e tantas coisas, erros de estratégia, erros nos boxes, erros, erros de todos os tipos, que vocês querem, aí, na última corrida do ano, sem valer praticamente nada, né, porque, o terceiro lugar, o segundo lugar de construtores, está garantido, o terceiro lugar no campeonato, é, não ia conseguir, o Leclerc não ia conseguir chegar, mesmo se ele chegasse em segundo, e o Verstappen em terceiro, não ia mudar nada, e aí, a Ferrari decide fazer o que? Não, já que o final do ano, já que a última corrida do ano, pelo menos eu vou, eu vou encerrar com chave de ouro, eu vou encerrar fazendo aqui, né, mostrando para a Mercedes, que eu também sou capaz, que eu também sou capaz, eles fizeram na China, né, sapatearam na cara de todo mundo, na China, eu vou mostrar que a Mercedes, para a Mercedes, que eu também sou capaz, que eu vou chegar a 2020, arregaçando, só que não, né, meu Deus do céu, para que, Ferrari, para que, que você vai fazer, um fucking, pit stop duplo, por quê, por quê, na última corrida do ano, sem valer, absolutamente nada, em termos de campeonato, por quê, por que se prestar, a passar, mais esse vexame, faz o negocinho ali, bonitinho, do jeitinho certo, chama um numa volta, chama outro numa volta, faz o pit stop ali, bonitinho, mas não, não, querem inventar, querem inventar, nenhum pit stop, de uma vez, às vezes, vocês estão fazendo direito, às vezes, imagina dois, assim, um em seguida do outro, não dá, é, 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 não, não dá, não dá, né, como diz o Milton Leite, a Ferrari olhou e pensou, agora eu se consagro, é isso mesmo, Gustavo Correa Santos, né, tipo assim, não, não dá, cara, olha, olha o que vem na minha cabeça, agora, é muita, eu tenho certeza que a maioria, acho que 100%, 99% aqui, não vai, se lembra, não vai, não tem ideia do que eu vou falar aqui, mas me lembrou, me lembrou, sabe o que, é, o jogo, Brasil e Argentina, na Copa de 90, 45 do segundo tempo, 46 do segundo tempo, o Jorginho, o Jorginho, no campo de defesa, vai querer driblar o Maradona, o Maradona, é, passando com toque de letra ali, com, pra cima do Maradona, e perde a bola, e lógico, que o Brasil quase que, quase que, que toma o segundo gol, já tava perdendo, aí, o Galvão, fala assim, meu Deus, Jorginho, o Brasil perderam de 1 a 0, 40 e tanto de segundo tempo, você vai querer dar drible de letra, pra cima do Maradona, meu Deus do céu, é exatamente isso, o Ferrari, você já cagou o ano inteiro, é a última corrida do ano, você vai querer inventar, de fazer pit stop duplo, essas horas, meu filho, não dá, não dá, é, não dá, não dá, é, é, é Ferrari, é uma decepção, é uma decepção, e não adianta, não é culpa dos pilotos, os pilotos, né, não adianta, é culpa da Ferrari, é culpa da Ferrari, que, desse jeito, meu filho, a Mercedes, a Mercedes, vai, 2020, vai ser mais uma, mais um, um passeio da Mercedes, em tudo, né, tanto em carro, né, em desempenho do carro, mas em, em, em estratégias, em tudo que é a Mercedes, a Mercedes não erra, a Mercedes, ela é competente, e coisas que a Ferrari, não é, o que mais? Bom, pra gente encerrar, vamos só passar aqui, rapidamente, o campeonato de pilotos, como é que ficou, que foi, é, o campeonato terminou, com o Hamilton, campeão 413, Bottas 326, Verstappen em terceiro, 278, Leclerc em quarto, 264, Vettel em quinto, Sainz, em sexto, 96, Gasly, 95, Albon, 92, e, depois, Daniel Ricardo com 54, e o Sérgio Pérez com 52, esses aí, foram os 10 primeiros, no campeonato, nos construtores, tá aí, Mercedes, 739, Ferrari, 504, Red Bull, 417, McLaren, 145, em quarto, Renault, em quinto, 91, Toro Rosso, em sexto, 85, Racing Point, em sétimo, 73, Alfa Romeo, em oitavo, 57, Haas, em nono, 28, e a Williams, na última posição, com apenas um ponto, e também, nós tivemos aí, o encerramento do nosso bolão do botiquim, e o nosso bolão do botiquim aí, nessa etapa de Abu Dhabi, foi vencido pelo Paulier Ferreira, com Felipe Vieira em segundo, Alex Carlos em terceiro, Diogo Gasto em quarto, Guilherme Marinho Bernardi em quinto, Daniel Martinez em sexto, Marcinho Barreto em sétimo, Paixão F1 em oitavo, Thiago Henrique em nono, e Marco Matheus em décimo, o Paulier Ferreira acertou, o primeiro, o segundo, o terceiro, e o sexto colocado, e na classificação final, tivemos aí, o primeiro campeão, do nosso bolão do botiquim, foi o Marcinho Barreto, com 130 pontos, Thiago Henrique em cento e vinte e dois em segundo, Emerson Neves em noventa e um, Vanderlei Souza Barão em oitenta e nove, e eu em quinto, com oitenta e três, então esse foi, o bolão do botiquim, o encerramento aí, do bolão do botiquim, de dois mil e dezenove, parabéns aí, Marcinho Barreto, que foi o campeão, não vai falar sobre o fim do nome, Touro Rosso, eu vou continuar chamando de Touro Rosso, igual eu chamo a Força Índia, de Força Índia, para mim não vai mudar nada, Alfa Tauri, eu vou chamar de Touro Rosso, eu vou continuar chamando, então é isso, então é isso, nosso quadro hoje na história, hoje não tem nada, dia 5 de dezembro, dia 2 de dezembro, não tem nada assim de importante na história da Fórmula, não tem ali um aniversário de alguns pilotos, que eu nunca ouvi falar, tem um piloto também que morreu ali em 2001, que eu nunca ouvi falar, não teve nenhuma corrida nesse dia, então não teremos hoje na história, então é isso, eu baixarei, peço desculpas aí pelos problemas na live, mas já vi que pelo celular aqui fica legal, talvez nas próximas eu possa fazer pelo celular de novo, se eu não conseguir arrumar essa nhaca aqui, que está acontecendo, então é isso, muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo, eu vou fazer, se você está ouvindo pelo agregador, que vai ouvir futuramente, você que está no futuro ouvindo pelo agregador, esse episódio provavelmente vai sair, vai sair um pouco mais tarde, porque eu vou ter que pegar a parte da primeira live, com a parte da segunda live, jogar e fazer uma edição, e aí sim publicar o podcast, tanto no YouTube, quanto ali nos agregadores, publicar de novo, então é isso, valeu pessoal, muito obrigado a todos mais uma vez, uma boa semana, um grande abraço, até a próxima, tchau, não vai ter musiquinha, e aí Legenda Adriana Zanotto